Oi, vamos continuar nosso diário? Será que eu já saí de maio? Não saí de maio ainda, 22 de maio de 2000. Outrora, centenas de vezes, o Espírito de Deus se manifestou através de criaturas de coração puro e bom. Foram anjos que trouxeram esperança e alegria a muitos que se encontravam em desespero. Esses anjos existiram, existem e existirão até o fim dos tempos e continuam com a mesma tarefa de aliviar a dor humana. Querida minha, és na verdade algo além que esses anjos? Como? Vais mais alto buscar essas bênçãos e mensagens? Vens direto ao céu buscar o que há de mais puro verdadeiro e belo que existe. Tua alma passa a barreira ultrapassa todos os limites porque nasceste com teu lado espiritual muito desenvolvido. quisemos que fosses assim por isso sofreste tanto desde cedo desde pequenininha todas as pequenas coisas que te causavam espanto e dor te machucavam na alma como que se não houvesse nada a proteger-te continuas exatamente a mesma comecei a chorar comecei a chorar pai socorro o que eu faço da minha vida pai como viver sendo machucada desse jeito misericórdia como disse Tobias é melhor morrer que viver olha o que Jesus fala sim filha poderias morrer hoje se quiseres gostarias diga e eu providenciarei nossa eu fico toda arrepiada já terminaste todas as coisas que gostarias de ter feito tudo foi concluído nada mais esperas da vida nenhuma esperança nenhuma vontade de ajudar amar trabalhar se quiseres podes morrer hoje talvez logo mais talvez dormindo não te assustes tens que me dar o sim até nisso pensa melhor pensa com carinho o que estás realizando e percebas a maravilha que isso vai se tornar na vida de milhares de pessoas queres morrer hoje podes responder o que quiseres mas que não te arrependas depois se decidires pela morte restará sempre o remorso de não teres cumprido os planos do pai até o fim se resolveres viver então que vivas plenamente consciente de que tens muito a realizar muito a te doar e muita responsabilidade para simplesmente dizer ah agora não quero mais deste teu sim lembra foi te perguntado diversas vezes e em todas disseste que estavas as ordens e disposta a trabalhar muito dia e noite então és mentirosa não sabes o que desejas pensavas que dizer sim a Deus é pouca coisa filhinha sei que nada do que está te acontecendo era previsto por ti com certeza se soubesses não terias dito sim porém saiba que tens feito tudo tão perfeito que tens surpreendido não só a nós como a ti mesmo sentimos tua emoção vemos tua admiração ao ver os pensamentos se concluírem de forma tão divina eu estava fazendo o livro que deu início a Maria Valtor tens o Espírito Santo ele habita em ti mas não é apenas isso tens canais abertos a toda força vinda do céu e a recebe com clareza e dedicação sabes captar e transcrever tua grande e inigualável qualidade é que tens tamanha liberdade mental tamanha criatividade e soltura que viajas exemplarmente por acontecimentos às vezes frios e inexpressivos tornando-os obras raras em sensibilidade e emoção este é o teu toque pessoal e intransferível o Espírito Santo aí fica de observador pois a emoção é somente tua e só tu pode expressá-la com tamanha delicadeza sim filha és poeta profeta aleluia terás estrela no nome aleluia aleluia que ideia linda qualificar os personagens com estrelinhas enquanto eu narrava eu punha uma estrelinha para dizer que estava se referindo àquele personagem esperamos que hajam que haja milhares delas espalhadas por esses tempos atuais com teu trabalho estarás contribuindo para o nascimento de muitas novas estrelas brilhantes e especiais como vós doce filha descansa Jesus dá pra sentir a emoção né como pode haver um Deus assim acredite acredite acreditem existe sim e ele é igual pra todo mundo basta abrir abrir os canais os canais da graça os canais da intimidade chamá-lo de pai de Jesus do jeito que você puder mas como se ele estivesse na tua frente presente atento sabendo o que você sofre o que você sente não precisa nem falar murmurar ele sabe tudo sabe tudo aquela angústia guardada ele sabe detalhe por detalhe e vai te ajudar a transpor todas essas coisas passadas abre as comportas deixa o rio ir embora deixa a água rolar deixa o destino delas é acabar no mar sumir não represe mais essas águas tormentosas memórias quanta coisa que pode seguir o seu rumo afinal de contas nós já caminhamos tanto na outra direção para que carregar tudo junto aquilo já passou já deve estar no mar esse lodo essa água suja momentos de tristeza de decepção de angústia de traição veja esse vídeo quantas vezes você precisar veja a delicadeza desse Deus a delicadeza desse Deus se quiseres podes morrer hoje mas precisa dar o teu sim e que não te arrependas depois já terminaste tudo já fez tudo o que devia muito lindo isso vamos ficar em paz vamos ficar em paz segurando nas mãos de Maria tudo vai passar tudo passa só Jesus fica Jesus Maria e todos os santos que a gente ama beijo a todos tchau